É isso! Chegamos, hein? Sejam bem-vindos à nossa live, né, Suel? Sejam bem-vindos à nossa live! Todos vocês de casa aí, obrigado! Muito obrigado por estarem assistindo a gente, tanto no meu canal quanto no canal do meu amigo Suel. É isso, né, moleque? É isso, né? Vamos de pagode? Vamos de pagode, né? Como diz o poeta Arnino Cruz, a vida é um show! E o show... Tem que continuar! Pagode! Pagode! Se o meu choro já não toca Meu bandolim Diz que minha voz sufoca Teu violão Aproxar as portas E assim desafina E pobre das rimas Da nossa canção Se hoje somos folha morta Metais em surtina Fecham-se as cortinas Fazia o salão Seus doidos não se encontram mais E os solos perder emoção Se acabou o gás Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota E o barra sonota Já nos esgota O show perde a razão Nós iremos achar um bom Um acorde colhendo o som E fazer com que fique bom Outra vez E o nosso cantar E a gente vai ser feliz Bora nós também voar Quem tá em casa pode cantar também junto com a gente Fica à vontade Seus doidos não se encontram mais E os solos perder emoção Não se acabou o gás Pra cantar o mais simples refrão suel Se a gente nota Que uma sonota O show perde a razão Nós iremos achar um tom E o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai se admirar Nosso amor vai continuar Lalaia 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 Lala O que eu vejo está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são no mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são no mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Meu coração está radiante Bato feliz, acho que é amor Quando eu te vejo, chego a sonhar Mauro Júnior! Pensa em você quase a todo instante Deu jeito, o nego me apaixonou O que fazer pra te conquistar Só você em casa, vai! E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são no mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são no mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Como ser o seu amigo Se eu ainda te amo Cheia de formalidade Feito dois estranhos Parece até que a gente não se amou E aquela saudade E a gente vai fingindo que acabou Maldade Tá no meu paladar O sabor de te beijar De tirar o seu batom Só teu perfume exalar Pro meu corpo anunciar Que ainda quer chamar Bora, gente! Geral, geral, geral! Você sabe me aliciar Retornar minha vida Pra me bagunçar Fazendo o que? Atormentando Me apaixonando Dois de porta aberta Se quiser ficar Sem desistir amor Pode o resto faltar São três palavras Voltar pra casa Tá no meu paladar O sabor de te beijar De tirar o seu batom O seu batom Tiago! Só teu perfume exalar Pro meu corpo anunciar Que ainda quer te amar É que você sabe me aliciar Entrou na minha vida Pra me bagunçar Atormentando Me apaixonando Me apaixonando Dois de porta aberta Se quiser ficar Sem desistir amor Pode o resto faltar São três palavras Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa É que você sabe me aliciar Entrou na minha vida Pra me bagunçar Atormentando Atormentando Essa música ficou conhecida como Que é mentira Que é mentira Que é mentira É brilho demais Para um só olhar Bebê É inspiração demais É muita lheira É muita lheira Mas meus velhos olhos Não queriam me enganar Que o abraço é Era negra Era negra Negra e tute Que fascina Puxa Malbelo Senhora menina Menina Senhora bicha escondola Ao expor Seu lindo visual Nessa retina Sua voz Que o próprio canto Encantou Hoje eu vi Eu vi um lindo Negro anjo Anjo Negro Lindo anjo Negra Angela É que eu vi Um lindo Negro anjo Alô, padrinho Alô, perno Anjo Negra Negra Angela Aquele corpo inteiro Me deixou cabreiro E esse instinto masculino Vive a me comprar Meu padrinho Belo Ah, se eu fosse o primeiro Melhor cantor do Brasil Alô, papai belo Te amo Em terceiros Ocupariam meu lugar Meu lugar É que eu vi Um lindo Negro anjo Anjo Negro lindo Anjo Negra Angela É que eu vi Um lindo Anjo Negro Anjo Negro Lindo Anjo Negra Angela De novo Hoje eu vi Um lindo Negro Anjo Anjo Negro Lindo Anjo Negra Angela É que eu vi Um lindo Negro Anjo 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 Sem Anjo Anjo Af Vou de carro, vento que sopra Quero te ver, vontade sufoca Te vejo nas vitrines da cidade em alto Meu mundo de ós, ainda trago a marca de batom No rádio a canção de madre O gostinho da nossa paixão Te amo, te amo, te amo Uma cidade amanhecendo na América do Sul Entre os parques, mano, sonho de luar A felicidade não tem que você mais Se estamos juntos, tudo é bom demais Tudo é bom demais Uma cidade amanheceu na América Entre os parques, mano, sonho de luar De luar, felicidade não tem que você mais Se estamos juntos, tudo é bom demais Começar relembrando aí algumas coisas, Suel Foi muito bom, né? Quando a gente anunciou essa live, que nós faríamos essa live junto Eu fiquei prestando muita atenção nos comentários da galera nas redes sociais Sim E as pessoas pediam muito as antigas, né? Tanto minhas quanto suas Então vou começar com uma antiga da minha trajetória E depois, se você se sentir à vontade, pode também soltar uma antiga sua Só pra dar aquele gostinho pra galera Pode ser? Tá bom Demorou Quando Olho nos olhos teus Sinto o meu chão sumir Fico imaginando Fico te namorando Apaixonado em ti, bebê Desde a primeira vez Desde a primeira vez Que eu te vi Sinto que o amor chegou Eu sei o amor chegou Em mim Essa música é linda, linda Linda Eu sei o amor chegou Eu sei o amor chegou Eu sei o amor chegou Anottel Silinski, meu ídolo O Brasil Nosso ídolo Nosso ídolo Em mim No meu coração Eu sei o amor chegou 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 Quando olho nos olhos teus Sinto o meu chão sumir Fico imaginando Fico te namorando Apaixonando em ti Desde a primeira vez Desde a primeira vez Sonho A vida ao teu lado é um sonho Adoro acordar em sonho Ser colorido É um mundo É um amor profundo Desejo sagrado em mim Desde a primeira vez Desde a primeira vez Que eu te vi Sinto que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim No meu coração Eu sei que o amor chegou 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 E o tempo a tortura Parece que parou E agora Morro de saudades Dos teus abraços Dos teus carinhos Toda noite há de saber Querida Aqui no peito Aqui no peito Quero outra chance Não faz assim Vem cicatrizar o que ficou Em mim Sentir essa dor é tão Vamos gente, casa! Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar buscando outro alguém Essa música vai oferecer pra minha grande amiga Dani Bolina Meu coração te quer perto de mim Você insiste em dizer que não E diz pra todo mundo que não me quer Mas tá tentando enganar teu coração Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar buscando outro alguém Sempre caindo na real Meu coração te quer perto de mim Você insiste em dizer que não Já vou inventar outro, vou inventar outro Tô aqui pra ser seu namorado E não quero não como resposta Vem sem medo e fica do meu lado E aceita essa minha proposta Não vamos deixar pra outro dia Ô saudade de parrua! Nossa história virou poesia em forma de canção Pra dizer te amo O que será que eu tenho que fazer? Balança! Balança! Pra te mostrar que o meu amor é pra valer Já fiz de tudo pra te conquistar Mas ficou tão difícil Deixa eu te falar Fecha os olhos Abre o peito E deixa o meu amor entrar E agora Não tem jeito Dizer Que já não vai rolar Me deixa te fazer Feliz Não fala nada agora Em casa Canta! Tô aqui pra ser seu namorado E não quero não como resposta Vem sem medo e fica do meu lado E aceita essa minha proposta Não vamos deixar pra outro dia Não vamos deixar pra outro dia Gançar até o chão, Tui Esse amor já não é mais engano Em forma de canção Pra dizer te amo Segue o pagode Ó, vou cantar uma também Lá do meu princípio Foi uma das primeiras músicas que eu compus Queria deixar um super beijo também Pra galera do grupo Bom Gosto Que se não fossem eles Muita coisa na minha vida bacana Não teria acontecido Então quero deixar minha gratidão E meu beijo pra eles Se estiverem assistindo Se não estiverem, se veem depois Fica aqui o meu beijo Minha gratidão a vocês A live dos caras Semana que vem É isso aí A live do Bom Gosto Domingo que vem É isso, é isso Então essa música Eu fiz com o Flávio Redes E a Adriano Ribeiro também Que eu quero deixar um super beijo Que é um grande compositor E essa música foi gravada No segundo DVD da banda E eu tive a honra de Além de ser compositor Cantar essa música E é assim, ó Canta, Tia Nem se existisse outro alguém Bem mais bonita que você Eu juro não te trocaria No peito não tem mais lugar, bebê Meus olhos não conseguem ver E vai te escobar Um outro amor Pra minha vida Galera de casa que souber Pode cantar, tá? Bora! E por onde quer que eu vá Meu coração tá com você Eu tô lutando pra provar Que nada Nada pode nos vencer E deixa quem quiser falar Que o nosso amor Não vai morrer 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 Bora! A riscava a nossa história Toda vez que eu vou embora Conto as horas pra te ver Somos um só sentimento E vai conseguir Que vai conseguir O meu amor não vai morrer E vai conseguir E na paz desse momento Eu vou dizer Amo você Lá lá é lá 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 é lá Toda vez que eu vou Embora Conto as horas pra te ver Lá lá é lá 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 E tem o seguinte, faz um lá maior pra mim aí Também vou lembrar mais uma música aqui, Suave Essa já não é tão antiga, essa é de 2013, 2014 Maravilha Eu recebi um convite dos meus irmãos do Clariô Pra participar do DVD deles, o primeiro DVD deles Onde eles gravaram uma música minha que me ajudou muito Quero deixar um grande beijo pra todos eles São todos meus irmãos, nossos irmãos Diga-se de passagem, tanto Magal, Melete, todo mundo E eu não vou falar muito não, que o povo gosta de música Essa música eu tive a felicidade de participar com eles Tocou no Brasil todo E é mais ou menos assim, ó Ah, eu assumo que amo você Resolvido em tentar entender Vou perder o meu tempo e lutar Contra a força do meu coração Não precisa tentar entender Só escuta sem interromper O que eu tanto ensaiei pra falar Que você me deixou sem saída Eu faço tudo o que preciso for pra ser o amor da tua vida Desculpa, não é hora de ligar, é tarde, eu sei, mas não desliga Liguei pra te dizer Bora lá Eu faço os pedidos de vocês pelo WhatsApp E eu já ia cantar essa música Recebi o pedido aqui do meu atacante Pedro Raul Do Botafogo Vou mandar pra você Mais uma vez com você Que sabe o que sabe da prazer com ninguém E me conhece mais do que eu Onde eu vou encontrar Outra alguém que escuta os meus problemas sem fingir E que quando estou triste consegue me fazer sorrir E tem o dom de me amar Vai! Com você do meu lado eu não Quero ter fama Olha o pagode Tudo que sonhei nessa vida pode crer você Alô, PV, escravo do cavalo Com você do completo Abro mão na gelada Com a rapaziada Segue a ele de vovó Não vou precisar te perder Pra valorizar com você Com você do meu lado eu não quero ter fama Não precisa de grana Muito menos de outra mulher Tudo que sonhei nessa vida pode crer você Pode crer você Abro mão na gelada Com a rapaziada Passou comigo a te amar Não vou precisar te perder Vai lá, Thiago, vai lá, Thiago Baixinho, 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 baixinho Vambora Você vai ou eu vou? Essa só pode ser loucura do seu coração Pense com a cabeça e vai dizer que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossa vida a separação Era nossa sina andar na contramão E o combinado era a gente Se esquecer, isso é Queria te olhar e dizer Que não tenho meu desejo em você Mas quem se envolve com o ex É fadado a se arrepender E se o amor acabou Porque não acaba esse nosso prazer Mas a gente sabe que não vai voltar Fizemos amor outra vez sem amar Mas era pra você dizer Que não Se foi recaído ou saudade, sei lá A ideia foi sua, eu tentei evitar Queria ter dito a você Que não Essa só pode ser loucura do seu coração Fica à vontade, sozinho Ela me liga E diz que está com saudade Diz que eu sou Meus padrinhos, hein Nova Iguaçu Swing, simpatia Amo vocês, rapaziada Nota 10 Quando vamos pra cama Ela realiza o meu desejo Sua boca me chama Na ânsia de provar o nosso invejo Minha namorada é nota 10 Simplesmente linda na cabeça aos pés Em forma de canção eu canto o nosso amor Teu sorriso meigo e sensual Faz se ouvir pra levantar o meu astral Estando ao lado dela tudo fica legal Só sei que eu te amo pra valer Só sei que eu te amo pra valer O amor chegou em mim Tira hora, hein, moleque É a noite de verão A felicidade enfim Encontro o meu coração O meu coração bateu Forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor perdeu Baixe na palma da mão Amor, amor Como é bom, como é bom Faz a gente crescer Quem ama é mais feliz Amar não dá pra viver Eu te quero o meu amor Tenho tanto amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Eu te quero o meu amor Tenho tanto amor pra dar Não importa onde for Não importa onde for Só quero amar Se quer fugir do nosso amor Não seja tão covarde É que esconder A nossa relação Não é só mais um caso Não é só mais um caso Não é só mais um prazer É amor É paixão pra valer Passar mais uma noite sem meu corpo Pra te amar de novo Pago pra ver Querer fugir de mim Fazer de mim Fazer de mim Tampouco Pago pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguir Quantas vezes dormi com as do rei Colorindo a aurora Quantas noites contando as estrelas de Meu Deus do céu Quantas fases eu passei Quantas ruas eu contei Quanto falho lá fora Pra viver essa hora Te esperando eu nem sei Essa eu peguei com ele Quantas lágrimas chorei Quantas vezes eu te amei Nos meus sonhos nem sei Você é pagode, rapaziada Como essa? Por isso é que o corpo da gente Tá pegando fogo E a razão da gente Tá perdendo o jogo A emoção da gente Tá de dez a um Dez a um Dez a um Por isso é que o corpo da gente Tá pegando fogo E a razão da gente Tá perdendo o jogo A emoção da gente Tá de dez a um Tá, vamos mais uma do exalto então, bô Vem a noite eu tão só Pagode Doitinho pra te ver No meu quarto na via Querendo só você Sinto falta do amor Que você sabe dar Ficar sem te ver Só vai machucar Louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Deixa eu... A mão em cima, vai! Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Baixinho, 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 baixinho Você desperta em mim um lado inédito só seu Quem sou eu? Me torna um cara que outra mulher não conheceu Quem sou eu? Meu plano era viver sem planos pra fazer Me apaixonar e quando acordar trata de esquecer E a vida planejou minha vida com você Hoje eu te amo Quero contigo amanhecer Por mais cem anos Amar você Estrelas brilhando Te levo à lua ao tocar o céu na boca Ao te beijar Você desperta em mim um lado inédito só seu Quem sou eu? Me torna um cara que outra mulher não conheceu Meu plano era viver sem planos pra fazer Me apaixonar e quando acordar trata de esquecer E a vida planejou minha vida com você Hoje eu te amo Quero contigo amanhecer Por mais cem anos Por mais cem anos Amar você Estrelas brilhando Te leva à lua ao tocar o céu na boca Ao te beijar Ao te beijar Hoje eu te amo Hoje eu te amo Quero contigo amanhecer Quero contigo amanhecer Por mais cem anos Hoje eu te amo Amar você Estrelas brilhando Estrelas brilhando Te leva à lua ao tocar o céu na boca Ao te beijar O céu na boca Ao te beijar Que delícia! Que música erótica maravilhosa! Fala aí, música boa. Posso tocar uma boa aqui? Deve, irmão. Deve. Essa aqui eu sei que você sabe. Ó, a gente falou do Belo, o maior cantor romântico do país. E agora eu tenho que falar do maior cantor da nova geração, que é o Ferrugem, que tá assistindo a gente. Ferrugem! Beijo, meu velho! Obrigado, Ferru. Te amo, tá, moleque? Você é nota mil. Participei lá da live dele e foi muito legal pra mim. Só tenho que te agradecer. Logo, logo, assim que puder Vou telefonar Por enquanto tá doendo Essa dá uma sede horrível, rapaz! E quando a saudade quiser Saudade de um botequim Me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo Eu vou morar no botequim depois da quarentena E agora longe de mim Você possa, enfim Ter felicidade Alô, Yuri Marçal! Tem que fazer o tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Yuri Marçal, parceiro Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Rapaz, eu demorei pra dormir pra caramba Ocioso com a live Eu também Nem dormi Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar Seja o gol de E afeito E afeito Um pé de vento Vai suer Sem pensar no que aconteceu Nada, nada, nada é meu Nem o pensamento Por falarem nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Vamos no refrão Aí foi que o barraco desabou Pagó Peça que meu barco se perdeu Ele tá gravado Só você e eu Foi aí, foi aí Aí foi que o barraco desabou Peça que meu barco se perdeu Ele tá gravado Suel, e essa aqui? Essa aqui eu sei que você gosta, irmão Domingo Quero te encontrar E desabafar Todo o meu sofrer Sequência, a música dos ídolos Estar ao seu lado É isso Esquecer de tudo Alô, nego, vem Alexandre Pires Olha a referência Até hoje nos fez sofrer Esquecer a briga Que deixou ferida E que até hoje Não cicatrizou Te amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido E tem razão Cola teu rosto no meu Chega mais perto de mim Pai assado Passa de conta que eu sou seu namorado Namorado Amar você é bom demais Original É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Cola teu rosto no meu Chega mais perto de mim Passa de conta que eu sou seu namorado Namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Gente, eu vou fazer um pedido pro Suel Posso mesmo? Vê lá que sabe pedir Vai Troquei o amor por fantasia Alô, Gold Eu não sabia Queria me perder Vivendo longe de você Tá tudo diferente Eu vivo tão carente Eu não pensei que ia me arrepender Tinha um amor de verdade O quê? E deixei em mão Troquei a felicidade Por nossa razão Agora o pique não tem nada a ver Por isso é que eu reluto por você Te peço outra chance Pra gente se entender Vamos, me esquenta! Chorei demais Chorei demais Sem saber você me fez o seu refém Sem você eu não consigo amar e entender Chorei demais Chorei demais Sem saber você me fez o seu refém Sem você eu não consigo amar ninguém Esqueci a melodia Vamos lá, cabeça de novo, de novo Troquei o amor por fantasia Eu não sabia Eu não sabia Queria me perder Por nossa razão Por nossa razão Agora o pique não tem nada a ver Por isso é que eu reluto por você Te peço outra chance pra gente se entender Chorei demais Chorei demais Chorei demais Chorei demais Chorei demais Chorei demais Sem saber você me fez o seu refém Sem você eu não consigo amar ninguém Chorei demais Chorei demais Chorei demais Sem saber você me fez o seu refém Sem saber você me fez o seu refém Sem você eu não consigo amar ninguém Posso em uma? Posso? Por favor Uma sua É? Mas eu vou cantar contigo Eu já sei qual é Música minha que foi gravada pelo grupo Nascente Se você pensa que eu voltei pra ficar Pensou errado Alô Nascente Só vim buscar o que esqueci No passado Eu não vim pra ver você Sem esse papo furado Que ainda me ama Não conseguiu te esquecer O amor que eu tinha acabou E você Sabe por quê Você me contou Demais E acabou Com a paz De quem sonhava em ser feliz Acabou o amor Não te quero mais Só vim buscar o que é meu O que deixei pra trás Perca as esperanças de voltar Acabou o amor Não te quero mais Só vim buscar o que é meu O que deixei pra trás Perca as esperanças de voltar Vou cantar um samba que eu tive a honra de escrever então, sozinho Música minha e do meu parceiro, meu compadre Thier Ele deve estar em casa assistindo a gente Mandar um beijo pra ele, pra minha comadre, Bárbara Vou pegar até o cavalo Vou pegar o cavalo Meus meninos, Pedro E meu afilhado, Arthur O boxeador A gente fez assim, ó Um dia a gente vai se encontrar Adoro essa música Sentar pra conversar e se entender Era o seu pedido, né? No Instagram É De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço O nosso jeito de desestressar E quando o corpo pedir a gente Já ia ao pote com selho de amar E rola o papo que você comenta Que tem saudade, mas não vai ligar Sempre que a corda arrebenta É pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao novo Um dia a gente vai se encontrar Sentar pra conversar e se entender Meu bebê De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço O nosso jeito de desestressar E quando o corpo pedir a gente Já ia ao pote com selho de amar E rola o papo que você comenta Que tem saudade, mas não vai ligar Sempre que a corda arrebenta É pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao novo Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar Até o final Eu morro de qualquer lugar Eu não vou parar ao novo Faz um réu maior Faz um réu maior Faz um réu maior Faz um réu maior Para de me enraçar Vem ficar comigo Essa é demais, meu irmão Amo essa música Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Pra ter felicidade Preciso de você ao lado meu Esquece essa amizade Porque o amor que sinto é mais forte Que eu já não consigo negar Reflete no meu olhar O amor verdadeiro que eu tenho Pra te dar Confesso, fiz de tudo Pra achar uma nova paixão Mas não deu No fundo é um absurdo Apagar o destino que Deus escreveu E tá traçado pra mim Como uma história sem fim E por mais que eu tente Não consigo te esquecer Te esquecer Então por que não para com esse jogo Se estamos separados um do outro É tão ruim É, tanto pra você quanto pra mim Para de me enraçar Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota Eu quero você Para de me enraçar Eu não vejo graça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota Que eu quero você Eu bem que te falei Por favor não brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida Sem você não faz sentido Mas parei Parei Não posso perder tempo Com alguém Que não me faz bem Desistir Faz tempo que eu cansei Mas tava faltando coragem Consegui Agora vem aqui Agora vem aqui Dizer que vai mudar Dá vontade de rir Não dá pra acreditar Para de fingir Que papelão Já me decidi E adeus Paixão O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto o imposto de já Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai te amo e pensa Tchau, tchau O que eu posso fazer O que eu posso fazer Se você não pode dar Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto o imposto de já Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai te amo e pensa O seu nome eu anotei Na minha agenda O que foi inesquecível Nosso amor O seu corpo tatuado em mim Sua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto Te passando amor O seu nome eu anotei Na minha agenda O que foi inesquecível Nosso amor O nosso amor O seu corpo tatuado em mim Sua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto Te passando amor O seu corpo tatuado em mim Como eu queria te encontrar Pra confessar todo o meu querer Te dar de vez Te dar de vez o meu coração Sinto tanto tua falta Tá difícil te esquecer Eu não consigo te esperar Hoje me lembro de te perder A cala fria só de pensar Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Sua, vamos prestar uma homenagem A nossos amigos do Sorriso Maroto É agora Sorriso Vamos vocês Solta caramba Sorriso eu gosto Eu vacilei Eu vacilei Em não querer mudar Você nem te avisou Queria terminar Queria terminar Queria terminar Sabe que eu Não tive a intenção Jantar na contramão Jantar na contramão Mas resolvi parar Olha só Eu tenho mil defeitos Mas vou te dizer Que esse é o meu jeito Que posso fazer Sabe que eu te amo De verdade Além do mais Rola entre a gente Lance pra valer Será que tem certeza Do que vai fazer Acho melhor pensar Vambora, vambora Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente Que quis nos vencer Logo eu Alô Denilson Denilson show Meu parceiro Cachorro Logo eu Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente Que quis nos vencer Logo eu Que entrei no teu jogo Me queimando fogo E o pior que já deu Logo eu Logo eu Logo eu Logo eu Vambora, vambora Pagode é bom Oi Essa música aconteceu comigo E com Big lá em Madureira Essa história Uma mulher Chegou no samba E não sabia sambar Nada contra quem não sabe sambar Mas a gente Lembra dessa mulher Toda vez que a gente canta Essa música aqui É assim Ó O samba tava que tava Todo mundo sambou Quem chegava Pegava uma peça O pagode Ficou bom a beça E a galera Se esvaldo Brasileira Gosto de samba Mas sou merengueira Toca uma roupa Que eu vou te mostrar D'á D'á-lê que dá-lê D'á-lê que dá-lê Queria mais um beijinho Sua boca É tudo que eu sonhei É tudo que eu sonhei Menina da Zona Azul Vem pra completar o meu visual Que no sapatinho a valor geral No fundo do coração Ela é tudo É tudo que eu sonhei Menina da Zona Azul Nove iguaçu Vem pra completar o meu visual Que no sapatinho a valor geral O fundo do coração Eu te dei até meu tel Pra quando quiser ligar Eu espero por você Morena E quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você olhar pra minha vida Eu te dei até meu tel Pra quando quiser ligar Eu espero por você Morena E quando você surgir Cremosa Deus vai nos abençoar Pra você olhar pra minha vida Que swing, meu velho Que swing, hein? Morena da cor de jambô Quem gostou em casa Dá um gole na cachaça aí Que a gente não pode Cachete A gente só põe aqui a água, tá, gente? Que o líquido misterioso é água A gente não precisa entender O que tá rolando É o amor chegando Tem gente que precisa ver pra crer Eu só tô sentindo E já tô gostando Com você minha vida Andar pra frente Eu me sinto forte e resistente Caramos quanto é dor Basta esse sorriso e nada mais Pra toda guerra virar paz Nosso amor foi feito pra durar Deus uniu pra ninguém separar Nada supera a gente Nada supera a gente É tão forte a nossa ligação Dois unidos no seu coração Nada supera a gente 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 Com você minha vida Andar pra frente Eu me sinto forte e resistente Encaramos qualquer dor Basta esse sorriso e nada mais Pra toda guerra virar paz Nosso amor foi feito pra durar Deus uniu pra ninguém Nada supera a gente, conta aí Nada supera a gente Nada supera a gente É tão forte a nossa ligação Nós unidos no seu coração Nada supera a gente Nada supera a gente Nosso amor foi feito pra durar Deus uniu pra ninguém separar Nada supera a gente Nada supera a gente É tão forte a nossa ligação Nós unidos no seu coração Nada supera a gente Nada supera a gente Aê, segue o baile, segue o baile Vamos de pagode, vamos de pagode? Posso ir mais uma então? Posso ir mais uma? Claro, meu velho A live é nossa, cara Essa música é um clássico do pagode Alô Rogerinho, alô galera do Revelação Nossos professores, tá? É porque aqui é o seguinte, gente Deixa eu explicar Eu não sei como é que tá os comentários aí A gente tá tão à vontade Que a gente não tá seguindo nenhum repertório Então eu vou cantar músicas da minha carreira Com o Imagina Samba Músicas da minha autoria como compositor Músicas da minha carreira solo E o Thiago também E vira e mexe a gente vai cantar músicas que a gente ama Até porque, Suel, não precisa ter pressa Porque não são uma nem duas horinhas só de live não A gente vai até a hora que a gente achar que tem que ir Ah, é, pois é Não tem hora, né, mano? Fala, Carlinha, o que foi? Ah, vai cair minha caixinha, né? Obrigado Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Não deu Lutei pra te conquistar Te tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Valeu Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas se meu pranto rolar Deixa Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor Pra esquecer essa dor Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Já perdoei as maldades que você me fez Adeus, querida Adeus, querida Até um dia Quem sabe E até Talvez 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 Que pena O nosso amor Um dia eu vou encontrar Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Um dia eu vou encontrar Um dia eu vou encontrar Um dia eu vou encontrar Minha eterna família Meu Deus E meu coração E meu coração estava lá Na verdade esse passado Nunca vai me libertar Muita gente não se envolve Alô, Miltinho! Só por medo de sofrer Mas no caso desse acaso Só quem vive pra entender Entender o que é o amor Eu não sei te explicar Quando você me beija Você me beija Você me beija Bagode, bagode! A noite a nossa estrela faz De ser brilhar Em todas Em todas as avenidas Vou te encontrar Com a história De o pobre E a princesa Mas eu quero que seja Felipe Carneiro Pra você, irmão Você gosta dessa, né? Vamos, moleque! Nosso sonho de amor Nosso gesto de amor Que me balança E me desperta Sempre, sempre mais Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Você me beija Nosso sonho de amor Nosso gesto de amor Que me balança E me desperta Sempre, sempre mais Quando você me beija Você me beija Você me beija Me maior, me maior Me empolguei Levantei tudo, Thiago Levantei Bagodão, bagodão Quem é esse cara Que vive ameaçando nós dois Que saudade da rua Vê se não responde depois Tem que ser agora Oh, meu Deus Quem é esse cara Segura Insiste em te procurar Diz pra ele não te ligar Isso me apavora Quer saber Salve quem tá ligado no live também Meu amigo Vinícius Júnior Beijo, moleque Tamo junto, hein Alô, Vinícius Você sabe Você precisa muito dizer a verdade Se o teu coração ainda é só meu Não é tão louvado que a paz Adora sua música, cara Diga por favor De tirar essa angústia do teu coração Não quero me acostumar com a solidão Olha pra mim A vida ensinou a você Vivendo, aprendi a amar Morrendo de amor Sonhei com as voltas que o mundo dá Desde meu amor, chorei Meu pranto molhou o mar Perdido de amor, jurei De novo Essa música dá uma sede, rapaz Mas quando eu te encontrei Alô, arrendiu Minha namorada Sumiu minha voz Pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sorriu a saudade Sim, Alô Eu vi em você o amor E a Fê, ele bate na palma da mão Vai O desejo falou por nós Pensei assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz O amor que a gente faz O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais É a felicidade O desejo falou por nós O desejo falou por nós Disse assim Disse assim É o fim da tristeza Bom demais Bom demais O amor que a gente faz Hoje lindo Rodney Alô, Rodney Tamo junto Como diz o nosso parceiro Herculano Grande cavaquinista Que tava com o Suel Daqui a pouco ele vai pintar aí também Vai pintar e vai fazer as propagandinhas Tá ali aquecendo o dedo, né? Porque o negócio é... E o dedo dele quando aquece Não dá pra pegar Ele fala uma coisa muito séria É um pouco hambúrguer Um pouco salada Né? Pra gente dar uma diversificada na vida É isso No pagode também Então vamos dar uma diversificada Assim, ó Por favor, por favor Não me olhe assim Jorge Aragão, meu poeta Se não for Vou viver só para mim Aliás Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado Mas cuidado não vai Se entregar Nosso caso não pode O azar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Onde a solidão apertar Pode deixar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Cachorro! Estarei por lá 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 L Que saudade que eu sinto de nós Quando penso dormir não consigo Quando deito escuto a sua voz Me chamando baixinho Pra gente se amar na sacada Quando olho pro lado da cama Não vejo nada Como dói solidão sem você Esse amor já não dá pra esquecer Tá no verso do meu coração Um abismo profundo Depois da separação Um vazio em meu peito Paixão Esse amor não tem jeito Sentimento profundo É uma força loucura A saudade que dura Uma eternidade É viver a vontade De te ver novamente Reviver nosso amor Esse amor pegou o amor Esse amor não tem jeito Sentimento profundo Uma eternidade Ela me traz um café onde gente Aclama Me ama como ninguém Pois é Me chama meu preto Meu nevo Meu demo, meu bem Aclama Reclama Falou Reinaldo Que saudade Que saudade Que saudade De ingratidão me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Vive sempre a... Estamos no Trending Topic De ingratidão me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Ó, 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 ó Ah, como dói a dor Como dói a dor de amar Quem se desencantou Sabe o que é chorar Esse mundo não tem Que saudade de um botiquim, meu Deus Me ajuda Nem tampouco se encontra, doutor Hoje, amor, é difícil Ah, como dói Como dói a dor Como dói a dor de amar Alô, meu Caxambi Alô, meu Castilho Alô, Abolição Alô, Pilares Eu amo vocês Na matéria do amor Ensinar Nem tampouco se encontra No amor Que dói a dor é difícil É dó maior É dó maior É dó maior Ó, moleque Aquilo que era mulher Bonito Pra não te acordar cedo Saia da cama Na ponta do pé Devagarinho Só te chamava atrás Fazia teu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoço Salada de fruta Suco de mamão Aveiro No avanço Era o pilha e vinhão Com arroz Alacrega Batata corada Um vinho do bom Alô, bigode Barbeiro Jantaram na mesma Quartura do almoço E ainda tinha opção É É, mas deu mole Ela dispensou você Canta com a gente E você de casa, vai Chegou em casa Outra vez Doidão Brigou com a preta Sem razão Quis comer arroz doce Com o quiabo Com o quiabo Botou sal na batida De limão Vai, Tiagão Deu lavagem ao matá Com banana pro porco Osso pro gato Satinho Cachou o cachaça Só pro pato Entrou no chuveiro De terno e sapato Não queria parar Aquele churrasco Da sua casa, né? Tô sentindo o cheiro Aquele churrasco A polícia chegou O coro levou Peraí, Jagão Peraí, peraí, peraí Paxi, baixi, baixi Que saudade do Amacumba, hein? Pelo amor de Deus Quarentena Acabaló Segura Segura Teu santo Seu moço Teu santo É de barro Alô, faz jogo Eu te amo Que sarro De volta no mundo E voltei pra ficar Ficar Eu vim lá do fundo Do poço Não posso dar mole Pra não me afundar Quem marca a bobeira Engole poeira E rasteira Até pode levar Malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou Ninguém vai me mudar E quem tentou Teve que rebolar Sem conseguir Pelo cálcio da hora Daqui e dali Ó o homem aí Eu vi vencer E nos um fogo da vida Foi onde aprendi Malandro Malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou Ninguém vai me mudar E quem tentou Teve que rebolar Sem conseguir Pois é, seu Zé Teve que rebolar Daqui e dali A partir É partida Vambora Filma na palma da mão Vamos lá Eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu É meu, é meu, é meu Onde quer que eu vá Em qualquer lugar Alegria e amor Não sei pra que chorar Alegria e amor É meu, é meu Quem é ela? Quem é ela? Que vai todo dia na capela Fazer oração Acender vela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina moça É doutor direitinho Mas quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim Quem é ela? Bora! Quem é ela que vai todo dia Alô Xandão de Pilares Que live ontem, ligão Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina moça Ela não é ela Mas quando ela está na janela Alô Robinho, alô Mateuzinho Sempre joga beijos pra mim Vai, Suel Que ela tem por mim Chamei em todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser o meu bem? Se eu vou na mangueira Ela vai, se eu vou na porta Alô Mangueira! Alô Mangueira! Que saudade! Vai na baiana! Fica embaixo do viador! Ah, meu Deus! Acaba logo, meu Deus! Se eu vou na banqueira Ela vai Se eu vou na portela Ela está Ela vai no cacique de novo Vou falar de Nova Iguaçu de novo, hein? Vou falar de Nova Iguaçu Ela vai de uma gente anda Ela vai no pacote de gente Ela vai no pacote de gente Alô, Mabir Iguaçu! Rapaziada lá da área de Nova Iguaçu Sou muito fã Grupo 100%! Um grande beijo pra vocês! Alô, Jefim! Alô, Inho! Alô, Everton! Alô, Wallace Black! Alô, Diogão! Meu sósia! Esses caras tocam pra caraca, mano! Deus me livre, igual! Na moral, tocam pra caraca! Vai ficar só antes dele, depois não pode Depois vai se arrebentar tudo Como é gostoso cair no samba No samba Você também pode ir pro samba Samba Boa na palma da mão Na roda de samba Venha comigo o samba Alô, Tiago, vem cantar Como é gostoso cair no samba Alô, galera do Riviera Deu o sol de novo Nosso presidente, Márcio Inocência De novo, o bichão O Gersinho Alô, Estúdio João e Marquinhos Só gente boa E toda vez que eu vou tocar Eu sou bem recebido Alô, Alô A lua vai iluminar o terreiro Combringando o pastadeiro Tá cantando a noite inteira Pagodeando até o sol Daia Passou no cavaquinho Riolão Do rap e do tatã Do bonde do bandeiro Do samba Hoje eu vou me acabar Me acabar Primeiro uma cerveja Na cerveja lata Naquela pacaragem Do com a rapaziada Na bondinha da anulada Pode até chover Me relapejar Hoje eu vou pagodear Pagodear Beber uma cerveja Alô, Ronaldo Barcelos E Delcio Luiz Autores dessa obra maravilhosa Na bondinha da morena Na gracinha do design Na bondinha da anulada Ela vai chover Me relapejar Hoje eu vou pagodear Fala maior Fala maior Ó, essa aqui é uma das músicas Que eu mais gosto na minha vida Porque essa música foi composta Lá pra onde meu cumpadi Chewie mora Que é lá no Moro do Urubu Lá em Pilares E é um sucesso mundial de pagode Do nosso saudoso Beto Sem Braço É assim, ó Oh, ia, 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 ia E a preta não sabe o que eu sei Alô, juramento Quando eu contar Quando eu contar Ia, 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 ia Você vai se basmar Quando eu contar Ia, 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 você vai se basmar Samba de roda Alô, Rio Cumprido Isso não é novidade Lá na Bahia é moda Samba de roda Samba de roda Olha aí, ó É no morro o cavaco Chora Delícia Pra valer É lá que o pagode Bora, amiga, bora, amiga Até larguei o cavaco, hein Quem tá aí, ó Quer subir Quem vive em cima Quer ficar Pra quem não conhece Eu vou dizer Lá no morro o pagode Pode abraçar É no morro É no morro O cavaco Chora A mulher É lá que o pagode Bora E vai até o amanhã Esquenta aí, baixo Em cima É uma grande casa Pra quem não merece Lá no morro o pagode É pra valer Lá no morro o pagode É pra valer Lá no morro o pagode Lá no morro o pagode É pra valer Lá no morro o pagode É pra valer Segura então Segura então Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Um sorriso negro Um abraço negro Traz Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz Da liberdade Um sorriso negro Um sorriso negro Um abraço negro Traz Felicidade Negro sem emprego Fica sem Fica sem sossego Negro é a raiz Da liberdade Pedi papará Pildo Cunha Te amo Nós te amamos Suel, vamos cantar Umas nossas agora Eu tentei Sentir por você O que eu sinto Por outra pessoa Me enganei Força E a barra Pra ver se esquecer Na boa Eu sei que vai dizer Que eu fui O mau caráter Por fingir Me apaixonar Mas tudo Que eu fiz Eu juro Foi tentando Me afastar Daquela lá Mas o meu corpo Cobra tanto Que eu fico Quente Só de imaginar Que se ela Me quiser De novo Eu não vou mentir Que volto Sem pensar O que É dela que eu gosto Aquelas indiretas Que você reclamar Pra ela que eu gosto Ela manda mensagem No meio da noite Mas eu não te mostro Já faz um mês Que você dorme Do meu lado Eu nem te encosto É ela que eu amo Ela xinga Ela brinca Ela sai Ela pega E eu não reclamo Ela é seu oposto Mas faz com gosto Que eu camo Melhor parar aqui Vá com Deus Qualquer coisa Eu te chamo Eu tentei Eu tentei Sentir por você O que eu sinto por outra pessoa Alô Silvio Neto Me enganei Sou lindo Forcei a barra Pra ver se esquecia Na boa Eu sei que vai dizer Que eu fui O mau cara Até por fingir Me apaixonar Mas tudo que eu fiz Eu juro Foi tentando Me afastar Daquela lá Mas o meu corpo Cobra tanto Que eu fico quente Só de imaginar Que se ela Me quiser De novo Eu não vou mentir Que volto sem pensar Porque É aquela que eu vou Aquelas indiretas Que você recebe É pra ela que eu gosto Eu não vou na mensagem No meio da noite Mas eu te mostro Já faz um mês Que você dorme Do meu lado E eu nem te encosto Ela chega Ela briga Ela sabe Ela é seu oposto Mas faz com gosto Que eu camo Melhor parar aqui Vai com Deus Qualquer coisa eu te chamo Ó Ela xinga Ela briga Ela sai Ela bebe Eu não reclamo Ela é seu oposto Mas faz com gosto Que eu camo Melhor parar aqui Vai com Deus Qualquer coisa eu te chamo Ó Assumir meu erro Quando estava errado E perder você Foi o aprendizado Já virei a página Das nossas brincas Mas faz você me ver Como causa perdida Teu corpo é um sinal fechado Agora é um pra cada lado E o silêncio fala mais Parecemos dois divãs Se for sinal de despedida Vai lá resolve a sua vida Vai doer Vai doer Mas é melhor Eu aceito Vai embora Mirei as costas Agradecer a todo O movimento do samba Que tá sempre fortalecendo O nosso segmento Capital do samba São Brasil Samba Recife Samba Prime Não consegue te fazer feliz Samba Piatã Vá com Deus Eu já virei a página Das nossas brigas Samba Lagoas Samba Niterói Mas você me vê Como causa perdida Teu corpo é um sinal fechado Agora é um pra cada lado E o silêncio fala mais Parecemos dois divãs Se for sinal de despedida Vai lá resolve a sua vida Vai doer Mas é melhor Vai embora Vai mandar Vamos mandar o original embora Não Vem pra cá Vem embora Vem embora Vem as costas Amores são feitos pra somar Se não vale a pena É melhor parar Vai embora Vai embora Melhor cair fora E outro consegue Te fazer feliz Te completar com o meu lugar Chaves Soares Você quer pedir? Ué, claro Parece que não quer me ver E ainda me pede pra entender Soldado da rua Me conformar Me pede até pra não subir Diz que ainda vai se produzir Como se eu fosse Como se eu fosse me importar Eu gosto de você Assim é natural Sua boca sem batom Me dá o sabor real Mais uma minha cola lima Quem dera Quem dera eu fosse O seu espelho Só pra olhar Você depois do banho Antes de se arrumar Sem nada Que esconda A perfeição Em forma de colher Você é Alô, fubá! Vamos cantar! Se eu tô trabalhando Esquecendo aqui Já tô elevado Antes de você se perforar Sinto seu cheiro No poder E respeito essa música Deixa logo a porta destrancada E a cama bagunçada Eu nem vou reparar Meus olhos só querem te ver Do jeito que você tá Mais uma vez Vai, vai! Não precisa tanta vaidade Esquece a maquiagem Já tô elevado Antes de você se perfumar Seu cheiro do corredor Deixa logo a porta destrancada E a cama bagunçada Eu nem vou reparar Meus olhos só querem te ver Posso pedir uma? Você não pede Você manda Deixa só o violão comigo Dó sustenido maior Nem a lua Nem o sol Nem a noite O meu lençol Conseguem me esconder Dessa saudade Dinheiro nós não temos Mas é cada paixão Que nós arruma Mas quando o sol se vai Amanheci dos momentos de carinho E me deixa aqui sozinho Amanheceu Na cidade a Codineon Nos lençolos o odor do batom Nossa cama tão desarrumada Alô fazendia Amanheceu Minhas lágrimas vejo rolar Sua fuga me faz confirmar Que no fundo está apaixonada Nem a lua nem o sol Nem o sol Nem a noite meia o lençol Vem moleque Conseguem esconder Essa saudade Pois quando o sol se vai E a noite cai Procuro por você Alô morro da mina Tamo junto hein Vai sué Você que me aquece Me faz Esquecer o mundo lá fora Deixa eu mandar um beijo aqui Pra galera que tá curtindo a live Lá em Portugal O Caio E a esposa dele Juliana Werneck Grande beijo Tamo junto família Dos momentos de carinho E me deixa aqui sozinho Amanheceu Na cidade a Codineon Amor família de Cacura Nos lençolos o odor do batom Nossa cama tão desarrumada Amanheceu Minhas lágrimas vejo rolar Sua fuga me faz confirmar Sua fuga me faz confirmar Que no fundo está apaixonada Amanheceu Na cidade a Codineon Nos lençolos o odor do batom Leandro Sapuca Eu ia falar dele agora rapaz Parabéns por esse repertório Amanheceu Minhas lágrimas vejo rolar Sua fuga me faz confirmar Que no fundo está apaixonada Faz um som menor pra mim 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 Essa é de dois mil E oito ou nove Chega Toda vez que você toca Nesse assunto a gente briga Do passado nada importa Olha bem pra nossa vida Cheia de felicidade Uma só cumplicidade Nada mais nos incomoda Nosso amor é fortaleza Eu já sou realizado É um mundo de riqueza Se eu te tenho do meu lado Qualquer mar eu atravesso Qualquer rima vira um verso Vem viver nossa história Novos tempos Nosso amor é só vitória Apaga Tira do peito essa mágoa Deixa de lado essa cisma Que vai me perder Eu não me vejo longe de você Por nada Eu trocaria a certeza Pela ilusão de querer Me envolver Qualquer rima Faz um mim maior pra mim Que eu vou relembrar outra Foi através dessa música Que eu conheci o Dinei, Swell Inclusive eu vou dar um beijo Pro Dinei, cara Excelente compositor Ele tem a música Eu amo demais Vamos cantar daqui a pouco Aventureiro eu amo pra caralho Essa música aqui Foi quando eu conheci O Dino Lá em Marechal Como é que começa mesmo? É Esse mundo da voltas Falei pra você Não me ouviu Deu as costas pro amor Que eu te dei Quando partiu sorrindo Não viu que eu chorei Se sofrer foi preciso pra mim Te fazer Ele chora Mas quem corre perito Dá um abraço aqui É o seu coração Não pode abraçar Porque sofre o castigo Desse teu Viver Uma nova aventura Uma nova Ilusão Ilusão Pro seu mundo De falso querer Deu No que tinha que dar Aprendeu a lição É melhor repensar Não me pede perdão Deixa o tempo curar Assim que você mudar Assim que essa dor passar Assim tô com você Pode acreditar Assim que você mudar Assim que essa dor passar Assim tô com você Pode acreditar A música que você falou Do meu cumpadre de Ney Xande de Pilares E Caldemir Se eu tivesse que fazer Um top 10 Dos sambas mais lindos Essa música Com certeza estaria Eu tenho um top 10 Na minha cabeça Tem? Tenho Dos sambas mais 10 só eu não consigo Não, não Porra, eu gosto de 100 O meu tem que ser Top 700 Não, mas As 10 que eu mais gosto Essa é maravilhosa Porra, essa tá entre As 10 que eu mais gosto Que papo, né, cara? Maravilhosa Vambora, vamo tocar Vamo tocar Eu começo Eu sou aventureiro E você não merece isso Eu tô comprometido Em me amarrar Jamais Aliás Eu tenho medo De sofrer Antes que seja tarde Então vamos parar Com isso Não Não tem outro jeito Já que tá ficando sério Congirei É Quando não quer Dois mil Já formam um casal Eu tô mal Só de pensar Que vai doer Antes que seja tarde Então, alô, bambu Vamos lá Eu nem se faz de conta Teu coração nos monta Teu coração batece Isso me entristece Amor e paz Meu Deus Meu Deus, que porrada Falou que amar é perdoar Mas só esqueceu de se lembrar O mal que fez do coração Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor dançar O nosso amor dançou Eu desanimei Joguei a toalha Cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei E essa aqui 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 Algum tom Ó Me desculpe se outro dia Eu te vi chorar É que às vezes Eu não sei direito É uma covarde Vem se me entende A gente ama essa Eu sei que a gente Quando menos se espera O que dá de nós Um começa a história Tu levanta a voz Depois se arrepende Vamos para aí, Ba Porque o amor faz assim Bem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem sendo um pouco mais perto E me dá um beijo Já era Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Espera Desde o dia de semana eu consigo Espera Já era Chama demais E hoje a coisa feita Eu adoro tanto esse teu jeito Aí fica aí Fica aí O clássico O clássico O clássico Sempre estourou essa música Alô Bebeto, simpatia Um beijo pra você também Maior divulgador dos pagodes Bebeto, que saudade Tá, te amo Vamos Eu me dei todo pra você E alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei por que não quis me ouvir Ignorou meu sentimento Tento entender o que te fiz Ainda sinto essa angústia aqui dentro Quero saber Quero saber Aonde foi que eu errei Se te amar demais Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você Agora eu vou deixar você de casa cantar, hein? Vai! É Que você não vai se arrepender The Nilson Show Obrigado pela live da live no Instagram, moleque A gente te ama Cachorro! Felipe Melo também tá ligado Felipe Melo, eu sei que você ama essa música Então já ofereço pra você Pitbull Sou seu fã É pagode com responsabilidade Alguém amar com meu amigo Você subiu Minha, lógico Mas é uma música que a gente toca no nosso repertório do show Porque o nosso show Enquanto a gente não tem música própria assim pra cantar o show todo A gente vai cantando as músicas que a gente gosta, né? E aí essa música é uma das músicas que a gente gosta Que a galera gosta também E aí Acaba ficando assim muito pedido dessa música pra gente cantar Me peguei juntando as partes da nossa união Fagode! Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei Alô, Meg! E você nem notou Eu sei que fui o fraco em te querer Felipe Rafael, feliz aniversário, moleque! Me apego muito fácil Mas eu sou assim E eu sei E sei também que um dia eu hei de aprender Joga no chão, joga no chão, você de casa canta! Gostar de quem? Gosta de mim! Gosta de mim! Beleza, beleza! Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão É solidão É solidão Quer machucar Meu fraco em coração E eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber Deixar um abraço pro Rafa E pra toda a galera do Jeito Moleque Bora! Alô, Jeito Moleque! Para tudo Sou eu que tô tocando no rádio Quero saber o seu comentário Me diz se você gostou ou não Gostou, gostou, gostou? Para tudo Aumenta o som e puxa o momento Corre, vê se ainda dá tempo De dividir comigo Essa emoção Esperamos sempre Alô, Rafa, dá um brinde Eu na água e você no gelo Na sua família Bebam com moderação Ou não bebam Provisão Provisão Como eu queria estar do seu lado Pra fazer valer Aquele tempo que a gente podia se abraçar Tá outro lado do outro, né? Você vai subir nessa canção Para tudo Coloca o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa Mas chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Para tudo Para tudo Coloca o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar nessa hora Mas chora Chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Para tudo Para tudo Para tudo Coloca o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar nessa hora Chora comigo Chora comigo Chora comigo O que você fez comigo Chora comigo Você tem malícia Você tem malícia Você tem malícia Você tem malícia Que não vale nada Desperto tesão Juro eu não consigo me controlar De você Faz um minuto da meia Faz um minuto da meia menor Essa eu vou oferecer Teu corpo desejo Eu fui a opção Eu fui a opção Nós dois de novo Na sua cama A gente combinou A gente combinou A gente combinou Que era só tesão Melhor uma retor Do que ficar na mão Você me quer Depois reclama Que é meu corpo Eu te empresto Tem que ser na minha condição Você cobra Que eu não empresto E eu não quero outra decepção Se não concorda Eu tô fora Me ajuda Foi você que me usou Quando eu sei que chamar Depois descartou Tive que me virar Agora é fácil Dizer que me ama Me ama Me ama Eu tô na mesma vida Querendo voltar Procuro outra pessoa Pra se saciar Vai ser do meu jeito Você já não mata Aceita ou desencana Emendei Se era só causar meu corpo Você conseguiu Pode ir Se contenta com tão pouco Pra galera que tá comentando Aqui no nosso canal Pedindo me assumir Me esquece Pra você, rapaziada Devia ter feito o melhor Vai, não me deixa lembrança Me viro só Pega tuas coisas Cruza essa porta Sei que o teu coração Não tem dono, não Pra viver, amor Assim não tô pronto Quer liberdade E eu sentimento Pelo visto Você não me merece Quem me dera Se você soubesse Segura aí E pra mim Desse jeito louco Não funciona Tem que ser intenso Além da cama Sendo assim É melhor parar Com sentimento Tem que tá aqui Pra perder tempo Me assume Me assume Me esquece Esse jeito louco Não funciona Tem que ser intenso Além da cama Atenção, Ana Lima Mas você não reconhece Não, não, não Sendo assim É melhor parar Com fingimento Ninguém tá aqui Pra perder tempo No mesmo tom Uma tua, uma minha Legal, legal, legal Essa aqui é a nossa Essa aqui a gente teve A hora de escrever Eu e meu parceiro Pedro Felipe Já fazia um tempo Que não aparecia Já fazia um tempo Que não procurava Já fazia um tempo Que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu Vendo TV em casa Chega uma mensagem Que eu não esperava Uma proposta quase recusável Escrava o trabalho Tá respeitando ninguém Pagode Eu me arrumei Te encontrei naquele posto Você num canto Cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo E eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Dali pra frente Eu gravei cada segundo Bonner Nós dois no quarto Do rádio bem Alô Fumacê Minha comunidade Um beijo no coração De geral aí Vamos juntos Geral Bora Ré maior Não não Então fica no mim menor Que eu vou cantar outra Que eu fiz Ah então volta pro mim menor Pode ser Pode ser Mais uma que eu fiz É melhor se incomodar Com o passado Ter ciúme do ex-namorado Mas já falei que ela Alô príncipe Te amo tá Mas já falei que ela Não é nada pra mim Você sabe porque Ela me liga Mesmo assim A gente sempre briga Mas já falei que Ela não é nada pra mim Eu te falei que ela Não é nada pra mim Eu entendo Sua intolerância Lá no fundo Ela faz de implicância Porque me perdeu Pra você E nunca vai me ter De volta Tô contigo Isso também me cansa Ela fica usando A criança Porque me perdeu Pra você E nunca vai me ter Vem, vem, vem Não precisa haver perigo Nela Sou apenas Pai do filho Só quem tem filho Na rua Vai entender E ela só me ligou ontem Pra falar Sobre o dia dos pais Ela foi meu filho Nesse jogo Você sabe Longe dele Eu sou Pro tirar paz Ver você se importando Vou cantar mais uma Que eu tiver honra de fazer também Junto com meu parceiro Príncipe Meu parceiro Pedro também Pedro Felipe Que fez 12 horas Fez pai do filho dela Junto comigo e com o Príncipe E essa agora eu não lembro Mas eu acho que tem o Pedro também Tem o Pedro, eu e o Príncipe Gravada pelo Chinim Príncipe E pelo maior cantor romântico do país Marcelo Pedro E assim ó Bora Ontem de manhã Meu celular tremeu Eu desbloqueei Até ela acendeu Uma foto pelada Peladinha Era você Alô Chininha Tamo junto moleque Você prometeu Mas nunca deu certeza Mas falou do dia Mas é que surpresa Uma foto pelada Peladinha Era você Deigar Nós dois Amor a três Lá em casa Faz um mi maior pra mim Essa música aqui também, Suel Teve uma época que eu Fui expulso de casa Aí eu tenho a filosofia De que O compositor que sofre É o cara que mais faz música De sofrência Aí Ser expulso de casa é ruim, sabia? Aí eu fiquei Por aí Fui parar lá no Silvio Falei Silvio, deixa eu dormir aí no estúdio Uns três dias Ele deixou Peguei uma pneumonia Porque o ar-condicionado Era muito gelado Aí nos juntamos Eu, Silvio E Pedrinho do Cavaco Lá no estúdio dele Pra fazer essa música aqui Se toda vez Que a gente se olhar Bater saudade E der recaída De que valeu A gente separar De que valeu Me expulsar Da minha vida Eu sei que não devo Mas não vou negar Quando você me nega Arrepio o corpo todo suel Dá uma onda diferente Olha a onda aí Quem é da onda, hein? Vulnerável Alegria incontrolável Quando tá na minha frente, bebê Mas quando você tá longe, bebê A tristeza é permanente Meu sorriso se esconde Quando chamo não responde O pessoal de casa vai cantar Baixinho, baixinho Será que a gente Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica No resto da vida, bandida Será que a gente tem disposição De ver o outro como uma paixão Vou confessar que não Tentou na sua mão Não quero despedir Não me maior, não me maior E as pessoas às vezes ficam olhando assim Fica no mim, fica no mim É, e elas falam assim Poxa, cara e chique que eu fui Então por isso que eu digo Que a favela venceu E eu fiz esse samba aqui Pra falar disso, ó Eu, cara, grossa e negro e feijão De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Cê que é preciso... Alô, pastor! Bora! Bora, pastor! De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Cê que é preciso, caminha, tomando a pé Onde eu sou da felicidade que me merece Quem vem de lá, alô, Serrinha, alô, Serrinha Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei O que eu já passei Quem é de lá, quem é de lá, bebê Dá seus passos conforme as leis As leis de lá Dignidade, dignidade Ter lealdade Coisas que o pai Me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Coisas que o pai Me ensinou Embora, mas já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Onde remanda, quando o cabanel Se o bicho pega, eu não sou de correr Tô preparado para o que vier Para o que vier Para o que vier Faz um dó maior aí pra mim Faz um dó maior pra mim Essa música também eu tive a honra de fazer junto com o Thier E quero dedicar O nosso amigo Junior Von Golden Meu parceiro Mais conhecido como Rainha É o Rainha dos Pagodes É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Me dá com sinfone? Não dá Pode pedir obrigado Que não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar lá pra Chatuba Porque você chegou e deu um porradão Porradão no coração Na cabeça, na cabeça Essa eu fiz na Praça Manete Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto não Nessa paixão que me pegou desprevenido Foi sua voz, sorriso e olhar O jeito de encarar é Você andou e desandou com meu juízo Ela é linda Novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço Eu aqui meio palhaço Só olhando Sei lá Mas acho que era a voz me sei Que o meu coração estava esperando Vamos lá É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão Pode pedir Que não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão no coração Que bate, que bate, que bate E bate forte De um jeito tão acelerado Só não pipou porque tem sorte E tá muito, 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 muito apaixonado E um jeito tão acelerado Só não pipou porque tem sorte E tá muito, muito, muito apaixonado E essa aqui eu tive a honra de escrever com meu parceiro Tiago Alexandre Lá de São Paulo Já falamos dele Escrevemos duas músicas pro Suel Além de a dela que eu gosto Nós fizemos Eu Quero Ela Que depois você vai cantar aqui pra me dar uma moral Porque vai que dá conexo, né? De moçada E a gente fez essa música aqui Falando de saudade, ó É assim, ó Cheia de saudade de você Cheia de um vazio abrasador Cheia de me ver e não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica feio sem você Vira água e sal qualquer sabor Nosso arco-íris degradê Tá em color Cor na nossa vida De novo De novo Outra dor Na ferida Eu morro Eu morro Entra e desifica agora Pra sempre Pra sempre Dá um jeito na bagunça Agora bate na palma da mão Clareou, clareou, clareou Falando em clareou, clareou Me ajudou muito quando gravou essa música aqui minha Foi a música que abriu muitas portas pro Thiago Soares Como compositor E é mais ou menos Assim, ó Vamos A gente sabe toda a força que o desejo tem A gente... Alô, Andinho, alô, Branco Obrigado pela parceria Será que é amor? Não posso esquecer de falar de vocês Eu mando pro proibido Que é bem melhor E cada curva do teu corpo eu já sei de qual Será que é amor? Galera de casa vai cantar Se eu tô contigo Deito contigo pra gente se amar Turma com ela porque tem que ser Já passou da hora Você sabe que eu tenho aqui Por isso que você ganha mais Abre a porta agora Eu não posso dormir aqui Pra respeitar Mas você me procura Alô, Ferrugem Grande abraço, meu irmão Agora o sarrafo subiu O Ferrugem tá assistindo, né? Bom A voz já falhou aqui A gente sabe toda a força que o desejo tem A gente sabe que não pode mais estar indo além Será que é amor? Só pode ser amor Será que é amor? Se eu tô contigo Só penso no lar Valeu, Ferrugem Ferrugem Tamo junto, irmão Eu tenho medo Eu tenho medo De me separar Eu tenho medo Você Eu tô pedindo pra não pressionar Faz um domenor pra mim aí Daqui a pouco eu volto a falar mais das minhas composições Que a live não tá nem perto de acabar Não, peraí, peraí Não muda o assunto, não Vamos continuar falando de composição Eu vou falar de uma agora Mas essa agora é tão importante Porque essa é minha atual música de trabalho É a música minha Do Dinei E do Thier Dó menor? É dó menor É a nova, nova mesmo, né? Nova mesmo, começou essa semana, rapaz Novíssima Mas eu tô cantando essa música desde 2013 Nos 14, nos pagode Aí, porra Metade da galera já sabe Aí a gente botou agora na rádio Agora vai empurrar Pode ir? A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar por isso A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira e eu joguei no lixo Ó, a história é mais ou menos assim, ó Baixinho, baixinho Eu desde pequeno era diferenciado Todo mundo já dizia Esse moleque é danado Apesar de ter essa carinha de coitado Eu já comia tudo que caía no carro Hoje eu não sou mais esse moleque Mas o pique é de atacante Se cair na rede é peixe Se fizer graça é barbante A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar por isso Vai cachorro A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira e eu joguei no lixo O refrão é facinho, eu vou ensinar pra vocês agora Vamos junto, vai! Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar Mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é E essa aqui, ó Te quero demais, minha flor Alô, Mauro Júnior, alô, revela! Não deixe esse amor acabar Te juro, ninguém me amou Do jeito que sabe me amar Ainda sinto Ainda sinto o seu perfume Por essência da paixão Alô, PV! Tá respeitando ninguém! Mas o assunto meu senhor Mais vontade invade Aumentou Irmão, mandar pra você Mandar pra você Só quero viver ao teu lado Sentindo a mesma emoção Alô, Thales, careca! Te amando e sendo amado Provado Pecado Vem, meu amor Vem, meu amor Tô carente Tô sozinho Tô sozinho Pensando em te ligar Tão distante de tudo Tão distante de tudo Distante do seu mundo Sem saída Tão distante de tudo Depois que o meu corpo Encontrando em te ligar Tão distante de tudo Tão distante de tudo Essa foi gravada É, isso aí Tu sabe todas, cara Você é um repertório ambulante É que eu toquei muito tempo Pagode de 4x7 Sabe, lembra do Pagode de 4x7? Se lembra, meu irmão Até o ano passado Eu tocava aí Essa música que eu fiz Ah, calma aí Lembrei, falou de Pagode Eu quero deixar um beijo pro Stallone Do Barril 8000 Meu parceiro Obrigado por tudo, tá, Stallone? Você salvou a pátria Mó tempão Te amo Coisa linda É Música que eu fiz Pro Swing Simpatia Bora lá Você vem com essa história De ficar em mais nada Já virou paranoia Deixa de dar mancada Veja aqui o meu sorriso Brilha quando te vejo Já mostrei que preciso Trovar do seu beijo Mas você insiste em dizer não E diz não querer compromisso Às vezes eu me pergunto Por que estou passando por isso? Sei que no fundo o seu coração Se esquiva, mas quer se entregar Entra uns entrega pra mim Felina Por que o nosso caso é assim? Por que você não para de marrar? Confessa que tá ligado em mim Relaxa e deixa que o peito fala Já é visível no seu olhar Todo mundo já percebeu Não entendo por que disfarçar Eu acho que dá pra fazer um bom maior nesse andamento Eu acho que dá Eu acho que dá Eu acho que dá Dá maior, dá maior É pagode do churrasco, né? Aquele andamento que a gente gosta Andamento de churrasco Pagoruba Pagoruba Música que eu fiz com o meu parceiro Alan Lima E foi gravada pelos nossos ídolos do Sorriso Maroto O maior grupo de samba romântico do Brasil Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente Do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente Faz o coral comigo em casa, vai Uou, 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 uou Uou, uou, uou É, é, isso é amor Não para, não para não, para não, para não, para não Vamos direto, né? Sol maior, sol maior Fala na minha cara Não se retraia Eu já me preparei esperando o pior Então fala Não me compara Com outro cara Me dispensa de uma vez só Olha o pagode Tá faltando aquele beijo que sobe o calor Explode o desejo em nosso cobertor Pra onde foi nosso amor Pra onde foi nosso amor Pode ser que a rotina nos acomodou Ou o amor antigo Alô, bebê Aí, bebê Fala pra tua casa, bebê Diz pra mim o que eu sou Um apaixonado Sem o teu carinho Não inconformado Perdendo o poder O que é isso, hein, bebê? É, grata de uma vez Que acabou Não surpreenda Diz que ainda sou Quem você ama Eu te amo E não nego o que sou Um apaixonado Sem o teu carinho Não inconformado Perdeu Decreta de uma vez E acabou Com o seu carinho E não nego o que é isso, hein, bebê? Faz um imaior Faz um imaior Faz um imaior pra mim Já que a gente tá falando do Mumuzinho Vou continuar Cantando Mais um sucesso que ele gravou Da minha autoria com o Alan Lima Grande sucesso na voz dele Só um pouquinho mais pra trás Um pouquinho mais pra trás Você de casa Canta comigo Fica à vontade A live é nossa Música minha E do Alan Lima Gravada pelo Mumuzinho Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho E eu Pra ninguém me machucar Ai, 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 ai Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar E aí? Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda Mexer com a emoção Tira o fulminante No meu coração Bonito! Já era, já era O amor quando cerca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu vou seguir Se for com você Já era, já era O amor Baixinho, baixinho, baixinho Agora é o seguinte Quem manda aqui nessa live São vocês A gente já cantou essa música Mas a pedido do Felipe Melo E com certeza Repete a introdução Repete, repete, repete E a pedido do Felipe Melo E de outras pessoas Que com certeza Querem ouvir mais uma vez Essa canção A gente vai repetir Deberou? Eu me dei todo pra você E alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei porquê Não quis ouvir Ignorou o meu sentimento Tento entender o que te fiz Ainda sinta essa angústia aqui dentro Quero saber Aonde foi que eu errei Se te amar demais Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você me tinha em suas mãos Duvido Duvido Alguém amar como eu amei você Que você não vai se arrepender Eu vi Aí, sobe pro C maior Sobe pro C maior Sei que prometi não chorar Se a nossa história acabar Mas as coisas não são assim Teu adeus do eu Foi o fim Tente entender Não fiz nada pra merecer Esse vazio em meu coração Culpa da sua decisão Olha pra mim E veja como estou sofrendo Meu coração Se machucou Sangrou por dentro Tô a ponto de enlouquecer Por você Por você Por você Vou te dar um tempo Pra você pensar um pouco em nós Pra você ouvir bem mais a voz Do coração Do coração Foi um contrato Esse lance de chegar ao fim Esse lance de chegar ao fim Mas a nossa história lembra Tirou aquela água do joelho, moleque Tirou aquela água do joelho Mas teu coração chama por mim Vou te dar um tempo Pra você pensar um pouco em nós Pra você ouvir bem mais a voz Do coração Por você ouvir bem mais a voz Eu não vou te dar um tempo Esse lance de chegar ao fim Mas a nossa história é mesmo assim Tiago, agora eu tô mais romântico do que nunca Tá, deixa eu só falar desse cara que eu te mostrei Claro, claro, claro Já faz um ré pra mim Conjunto, conjunto, baixinho Faz um ré Qual câmera que eu falo? Falar em romântico? Continua sendo romântico aí Que tá delicioso, rapaz Ah, que delícia Tá tudo bem, já pode entrar É a nossa sala Já não tem mais nada fora do lugar Eu arrumei e preparei nosso jantar Pra te impressionar Essa noite que eu quero olhar pra trás E se lembrar De hoje em diante Assim você tem minha Eu quero que arrume sua mala De hoje em diante Assim se despedir Não precisa pensar em nada Eu quero você em tudo Em tudo, em tudo que eu quiser Eu quero você em tudo Em tudo, em tudo que há em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra ir cuidar de mim Demorou pra você aceitar Canta, e canta, e canta, e vai Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora Todo mundo me deseja Bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Suel, deixa eu te perguntar Suel, deixa eu te perguntar um negócio aqui Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo Legal, legal, né? Cantar Demorou pra gente se juntar Demorou pra vir cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou pra eu te assumir Seja bem-vinda Seja bem-vinda A live é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora Tá tudo bem Seja bem-vinda Seja bem-vinda Com aquele amigo seu Que você está vendo em mim Meu amor não é bem assim Vou saber amar melhor Bem melhor você Que saudade da rua Que saudade da rua Se tá procurando um cara apaixonado Sou eu Romântico pra sempre ficar do seu lado Sou eu Eu mandei comigo Ideias do amor Pra um dia eu te revelar E acender o novo pino em seu olhar Em seu olhar Se tá procurando um cara apaixonado Sou eu Sou eu Sou eu Onde que o prazer vai ficar do seu lado Sou eu Eu mandei comigo Ideias do amor Pra um dia eu te revelar E acender o novo pino em seu olhar Faz um som maior pra mim aí O Bruno assiste Já era O nosso amor Já era Se acabou E o jeito Pra tanta dor É dar tempo ao tempo E agora Vou aí Estou aqui Vem logo Caralho Perdido Não vou mentir Silêncio Substituição Quero chorar Que hoje Que hoje chora por você Que me esqueceu Ai doeu 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 Acordar sem o teu corpo Junto ao meu Desprezar o amor de um cara Como eu Só maior Só maior Só maior Olha só Aqui não pode faltar Você vai cantar? Vai caralho Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Que saudade de parrua É a verdade Eu nunca percebi Não dei valor Só voltar dois dias depois Agora entendo Porque você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você Ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Dá um fim Não chora não, hein? Ainda gosto de você Falou, Jaque Tudo junto, moleque Ainda gosto de você O seu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar A solução pra minha vida Já que é só sorriso Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Henrique e Diego Beijo pra vocês Mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte E não chorar Olha pra mim Você que tem a sua primeira namorada Você que não tem Canta aí, vai! Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem pense em se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É tão mal que a gente tenha se enganado Olha, vou ter sido um tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Fica no som maior No som maior Ó, a Débora falou que se eu não cantar essa música Ela me mata Essa música foi a minha primeira música de trabalho Como cantor Né? Porque como compositor Então tem que cantar Se for a primeira Deus foi muito bacana com a gente E essa música A música do P. O Cavalcante E foi a minha primeira música a tocar na rádio A Lorde Bull fez o clipe Obrigado, Lorde Bull Vamos ver É assim, ó Quero ver a cara dela Quando eu for contar pra ela Vou tocar com a vaqueira Que tem a primeira parcela De uma casinha singela Aquela da frente amarela Bem pertinho da portela Não tem mobília nem Nutella Só um sofá pra ver novela Tô sonhando igual a ela Com uma filha tagarela Com uma filha tagarela Pra pôr o nome de Isabela Agora bate na palma da mão O nome disso é amor O nome disso é amor Direto, direto Tem um plano todo arquitetado Tô seguindo a minha intuição, bebê Totalmente articulado Altamente apaixonado Pra pegar no coração, chame Quero ver a cara dela Quando eu for contar pra ela Que tem a primeira parcela cremosa De uma casinha singela Aquela da frente amarela Bem pertinho da portela Não tem mobília nem Nutella Só um sofá pra ver novela Tô sonhando igual a ela Com uma filha tagarela Pra pôr o nome de Isabela Mas tem que ser a cara dela Bate na palma da mão Eu sou neguinho da beija-flor Suel Fica à vontade O nome disso é você Lá, 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 Lá Pagodinho, pagodinho Essa música eu vou oferecer pra Dani Bolina Ela pediu uma música do Alossom A chuva que cai me lembrar você Lá em casa o seu perfume no ar A me seduzir, a me dar prazer Quero te encontrar Mas deixe ao menos eu me perder Do seu lindo olhar e poder dizer Alô, Dere, Dere, Alô, Juliano Quero te encontrar Mas deixe ao menos eu me perder Do seu lindo olhar e poder dizer Me amar Por que não me liga Parei com essa briga Deixa disso e vem pra cá Tão fazendo intriga Com a nossa vida Só porque a gente se dá Alô, Piração, meus meninos lá do sul Deixa disso e vem pra cá Tão fazendo intriga Com a nossa vida Vamos lá maior? Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Suel Eu tentei Senti por você o que eu sinto Por outra pessoa Me enganei Forcei a barra pra ver se esqueci na boa Eu sei que vai dizer que eu fui O mau garata e pulpo Fiz de me apaixonar Mas tudo que eu fiz eu juro Foi tentando me afastar daquela lá Mas o meu corpo cobra tanto Que eu fico quente só de imaginar Que se ela me quiser de novo Eu não vou mentir que volto sem pensar Porque É dela que eu gosto Aquelas diretas que você come pra ela que eu posto Ela manda mensagem no meio da noite Mas eu não te mostro Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te encosto É ela que eu amo Ela xinga, ela briga, ela sai, ela bebe e eu não reclamo Ela é a sua oposta Mas faz com o gosto que eu amo Melhor parar aqui Vai com Deus Qualquer coisa eu te chamo É dela É dela que eu gosto Aquelas diretas que você come pra ela que eu posto Eu não vou mentir que volto sem pensar Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te encosto Ela é a sua oposta Não para, não para, não para Já que tamo no repeteco Essa aqui a galera tá pedindo direto nos comentários aqui no nosso canal Fá menor, Fá menor Como ser o seu amigo Se eu ainda te amo Amor diamante? Cheia de... Ainda não cantei não Vou cantar já Tô guardando Parece até que a gente não se ama Daqui a pouquinho tem amor diamante E aquela saudade E a gente vai fingindo que acabou Maldade Tá no meu paladar O sabor de te beijar De tirar o seu atom O seu atom Só teu perfume exalar Pro meu corpo anunciar Que ainda quer te amar É que você sabe me aliciar Entrou na minha vida pra me bagunçar Atormentando Me apaixonando Vou de porta aberta se quiser ficar Sem desistir amor Pode o resto voltar São três palavras Fica em casa Fica em casa É que você sabe É que você sabe me aliciar É que você sabe me aliciar É que você sabe me aliciar Atormentando Me apaixonando Vou de porta aberta se quiser ficar É que você sabe me aliciar O beijo é sem graça O beijo é sem graça Eu tenho alguém em casa É que você sabe me aliciar Eu tenho alguém em casa Existe amor Existe amor É que você sabe me aliciar Começa a me aliciar Na madrugada Me avisar É que você sabe me aliciar É que você sabe me aliciar Existe amor É que você sabe me aliciar Até parece que eu adormecer Até parece que eu adormecer O que era a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é sem graça Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Desabou Me aliciar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Penso em você todo dia Nessa cama vazia A saudade judia Lembro logo das noites de amor com você Eu juro não dá pra esquecer Teu gentil maravilhoso Me fingindo baixinho Carinho, beijinho E eu me derretendo de tanto prazer Louco por você Depende de nós Pra felicidade voltar a sorrir Te peço uma chance Que o nosso romance de novo existir Se alguém perguntar o melhor é mentir Dizendo que tudo acabou Que a nossa paixão vai ter mais sabor Vem meu amor E se você me pede um beijo Eu tô Eu tô dojinho pra fazer amor Apaixonado por você Eu sou Eu largo tudo Volte por favor Vem Se você me pede um beijo Eu tô Eu tô dojinho pra fazer amor Eu largo tudo Volte por favor E se você me pede um beijo Eu tô E se você me pede um beijo Eu tô Muito mais Que amiga foi o xodó Bem mais Acima do bem maior Mais que um caso Mais que amor Sincera e inocente Muito mais Que amante Foi tempo só Capaz Aqui ó Alô, Rick Chester Um abraço a você Você é um grande exemplo, meu irmão Mais que amor Sincera e inocente É tudo na vida da gente Aonde você estiver Eu tô lá Eu tô lá Razão do meu viver Merece o seu As rodas de uma paixão Pois é Meu presente ao seu coração Onde estiver meu amor E eu vou lá Eu tô lá Razão do meu viver Merece o seu As rodas de uma paixão Pois é Meu presente ao meu coração Faz baixinho Faz baixinho Faz baixinho Faz baixinho Faz baixinho Que eu vou Tava desacreditando do amor Quando de repente No olhar o meu mundo parou Parecia filme Coisa de cinema Mas até que enfim Você chegou Todo exagerado Isso eu sei que sou É que minha vontade Hoje é te chamar de meu amor Do lado do capas Veio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito Por favor me fala Tão jeito quando eu parar É que eu não soube Essa imagem Na rodada dos meus amigos Eu não sei mais Só eu sei porque eu dei Vem Foi esse teu jeito Do cabelo Do jeito do beijo Sinto carinho Sinto corpinho A gente cachorro Tão bem Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Faz seu jeito Do cabelo Sinto sorriso Sinto calor Do jeito do beijo Sinto carinho Sinto corpinho A gente cachorro Tão bem É Você é romântico Você é romântica Tava desacreditando Do amor Quando de repente No olhar O meu mundo parou Parecia filme Rosa de cinema Toda exagerada É que minha vontade Hoje é te chamar De meu amor Do lado do capas Veio maluquinho Tô tão diferente Se eu tiver muito Por favor Me fala Do jeito Manda eu para Alô Jaque Minha amiga Jaque Grande beijo pra você Obrigado pela força Pelo apoio Pelo carinho Te amo Jaque Bora Foi esse teu jeito Do cabelo Sinto sorriso Sinto calor Do jeito do beijo Sinto carinho Minha amiga Marina A gente cachorro Marina lá de São Paulo Beijão, tá? Alessandra Lá de Nova York Tá conhecendo a gente Lá de Nova York Beijo Beleza Segura, segura, segura Faz um... Faz baixinho aí Faz baixinho aí Que isso é o que tem que mostrar Um vídeo também É isso aí Ah, então Você fecha pra cima Melhor Então swinga, garoto É isso Vamos lá Só você não ver Pra você, Gabigol Sussurra Sussurra Delícia Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer O que passou, passou, não ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente não viver em paz Nem tá aqui Chega mais Hoje o nosso dia Ei Só você não ver Que eu e você Felipe Duarte Compositor dessa canção Junto com o Gabi Obrigado Parabéns Nada a ver Quem me conhece Sabe Que eu sou todo o seu Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Só você não ver Que eu e você Somos o que todos Querem ser Só você não ver Que eu e você Quem me conhece Sabe Que sou todo o seu Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Faça tudo Pra gente Ficar de boa Mas você Insiste em brincar Na toa Na toa Na toa Que delícia Ui Vambora Faz um mi maior pra mim aí Cantar uma música Que é o título Do meu novo disco Que vai sair agora No final desse mês Que nós acabamos de entrar E o nome da música É A Favela Venceu Você que tem um sonho Acredita nele E não deixe ninguém Te dizer que você não pode Esse é o recado Desse Exatamente Falou tudo O direito De podar O seu sonho E o céu é o limite É isso Acredite em você Com licença A todos A festa Só tá começando Pra quem tá rindo Ou tá chorando Saibam que estou Muito feliz Só de ver meu povo Comigo aqui realizando O que esperei Por tantos anos Do jeito que eu sempre quis Quem tá comigo Na alegria Ou na sofrência Quem tava lá Quando eu achei Ter fracassado Quem falou mal Coloca a mão na consciência E muito obrigado Quem acredita Que é apenas o começo De um recomeço Que eu plantei No meu passado Conhece a história Tá ligado Que eu mereço Ser abençoado Bora! Pode bater no peito E dizer Esse sonho é meu Hoje é dia De comemorar A vontade de Deus Quero ver todo mundo gritar Pra quem não acredita E escutar A favela venceu Venceu, venceu Pode bater no peito E dizer Esse sonho é meu Hoje é dia de comemorar Muito obrigado a todos vocês Que assistiram a gente hoje, tá? Alô, Suel Deixa um beijo pra todo mundo aí Já acabou, já acabou Ah, a favela venceu Baixinho, baixinho, baixinho Muita gente curtindo a nossa live aí Muito obrigado Que Deus abençoe Todos vocês que curtiram Nosso samba hoje É isso A gente tá aqui por vocês, gente Obrigado por todo o carinho Vamos subir? Bora! Vamos? A favela venceu Na saideira, pô Saideira Mais um pouco vai clarear Vai clarear Vai clarear Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Boa noite, boa noite Pra quem veio só a samba Boa noite, boa noite Pra quem desce o pé e na palma da mão Boa noite, boa noite Pra quem desce o pé e na palma da mão Romaliário, caixa de marcha Pra quem desce o pé e na palma da mão Boa noite, boa noite 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 Legenda Adriana Zanotto